Foi solicitado e radiado via Copom que um veículo produto de furto, um HR-V cinza, estaria descendo a rua Benedito Merlino pelo bairro Jardim Guanabara, sentido a rodovia Cândido Portinari. De pronto, a equipe deslocou para o pontilhão do bairro Leporaz. Em dado momento, esse veículo passou pelo contra-fluxo da viatura. Entretanto, foi verificado que a placa não condizia com a do veículo furtado. Sendo esse veículo acompanhado até uma rua do bairro Leporaz 1, sendo abordado no interior, estava um casal. Indagado o casal, a princípio ela alegou que havia trocado o veículo em outro veículo, um aparati. Posteriormente, falou que havia comprado o veículo por R$ 5 mil. Diante das tais dúvidas, verificamos o chassi do veículo. E foi notado que o chassi condizia com o do veículo furtado aqui na cidade de Franca, pelo bairro Jardim Flórida. Nesse momento, foi dada a voz de prisão ao indivíduo, ao condutor, pelo crime de receptação e também pela adulteração de sinais identificadores. Da razão que a placa que estava no veículo no momento da abordagem, era um veículo da cidade de São Bernardo do Campo. Dando a entender que realmente foi feito o crime de adulteração e para se livrar de uma possível abordagem policial e para ocultar o veículo que era produto de crime. O veículo e o casal foram conduzidos aqui à central de polícia judiciária, a passageira foi ouvida e liberada e o condutor foi autuado em flagrante do crime de receptação e adulteração de sinal. Após a perícia, o veículo será restituído à vítima. A polícia militar está na rua, pronto para servir da melhor forma possível à população francana e de toda a região. A polícia militar está na rua, pronto para servir da morte. A polícia militar está na rua, pronto para servir da morte.